Música Estou aqui participando do encontro Mestre e Aprendiz na Pera das Artes, né? Muito feliz de estar nesse encontro, lindo encontro. Ontem foi um concerto muito emocionante, com a orquestra tocando, coro das crianças emocionou de tal forma que depois do espetáculo eu mal conseguia dizer algumas palavras sobre a beleza que foi, tão emocionado que eu fiquei este ano. Eu fiquei muito, não só emocionada, comovida de ouvir aquilo, mas muito impressionada como é possível crianças tão jovens e tantas crianças, ao mesmo tempo, serem capazes de cantar músicas com modulações, com mudanças dentro delas como grão de milho, principalmente. Eu ontem, quando cheguei e ouvi o resultado desse trabalho com as crianças, eu ouvi um coral de crianças das idades mais variadas, cantando músicas dificílimas como grão de milho, muito citinho, passarelo, rio vermelho. Nós fizemos várias atividades aqui, muitos ensaios, ensaiamos quatro canções do grande mestre Francis Jaime, compositor, pianista, uma pessoa que eu também sou fã, confesso. Pude ficar em contato com o professor de canto aqui, maravilhoso, o professor Ricardo, uma pessoa que nos recebeu sempre com muito carinho, com muito empenho, né? E nós juntos somamos, trocamos experiências, do modo como ele ensina, do modo como nós do IBLF ensinamos e nós aprendemos muitas coisas dessa semana juntos. Então, faz com que as crianças vivam a música, se apropriem dessa maravilha que é a música popular brasileira. Não adianta eu falar, olha, o Francis Jaime é maravilhoso, eles estão vivendo a música do Francis Jaime hoje. Então, por isso é tão importante esses projetos como esse, do Mestre e Aprendiz. É muito bom quando você vê que você tem gente jovem, aqui você pode passar o bastão, que está querendo pegar o bastão, que tem energia, que tem vontade, que tem coragem, que tem gás. Eu, quando filmava, eu via duas ou três carinhas ali dentro daquele coral que realmente queriam fazer o bastão bastante, né? E os músicos, né? Os meninos fazendo arranjos, né? E o Joel e os outros. Então, é isso. A sensação que dá para a gente, a alegria que dá. É impressionante o que eu vi aqui. O trabalho que eu fiz aqui na Pátia é impressionante. É lindo. A participação com o Crianças realmente foi algo, assim, muito especial para mim. Eu nunca tinha cantado, nunca tinha tocado, acompanhado o coro de Crianças, assim. Realmente fiquei muito impressionado, já de tarde, quando eu participei do ensaio geral, e muito comovido e na hora do espetáculo foi realmente uma emoção muito grande. Cantamos, tocamos Grão Tibilho, parceria minha com o Carcaso, Passarelo, minha com o Chico do Arco. Ouvimos lindos arranjos feitos sobre músicas minhas, como Lua de Cetim, parceria com Olivia Raim, com a Clara, com o Geraldo Carneiro, né? Enfim, foi um encontro que eu espero que tenham outros. Parabéns!